Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Tá vendo essa vasilha aqui, ó? Essa vasilha, ó, a gente quer a vasilha, tá vendo? Larga tudo. O que que eu vou tá fazendo agora? Ela quebrou a alça dela aqui, ó, é uma só, né? Agora eu vou tá colocando duas. A ideia aqui é colocar duas alças nessa panela aqui. Então vamos seguir aí o trabalho, né? JM Arte na Garagem, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, ativa o sininho, viu? Se você ativar no sininho, é, vai, esses vídeos vai tá aparecendo pra vocês aí, vocês assistindo. É, sempre que assiste, deixa o like, nos ajuda aí, viu? Aqui, ó, depois que eu peguei aquela frigideira lá, tipo uma frigideira, ela é bem grande, né? Alumínio grosso, é, a peça é muito boa, né? O que que eu tô fazendo aqui? Eu peguei esse material, que é o material de inox, né? Esses cabinhos, e aí é o seguinte, eu tô amassando ele pra quê? Pra que ele dê condição de, de colocar um, fazer um furinho e colocar um arrebite, né? Então tô tentando amassar eles aí, é, eles são, é um material duro, é um inox, é um material duro. Aquela bigorneazinha que vocês estão vendo aí, ó, que eu tô batendo aí o ferro nela, Essa bigorneazinha tem no vídeo, né? Tem, tem um vídeo dela que eu fiz, fiz ela, acabei fabricando ela com ferro velho, material do ferro velho, né? Então tá vendo ela aí, servindo já pra outras finalidades. Tem vídeo aí, viu? Depois vocês dêem uma paradinha lá e assistam lá. Então essa, essa, batendo isso aí, então, pra achatar, achatando, aí é a questão de furar, né? Algumas ferramentas aí, que nem esmeril, é, e outras ferramentas aí que a gente usa do canal aí. Gente, é, tem peças que às vezes pra, 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 pra muitas pessoas, ou pra algumas pessoas, ela não tem utilidade, que já enjou, mas tem outras que, pra ela a peça serve, né? Essa frigideira aqui, ela é bem grandona, então ela, dá pra fazer uns bifos caprichados aí, dá pra fazer um, um peixe, dá pra fazer bastante coisa nessa, nessa peça aí. Então a peça que, a mulher tinha arrebentado o cabo, né? Ela tava sem utilidade aí, e a gente, falou, vamos, vamos, vamos tentar fazer algo pra melhorar aí. Eu até tentei fazer com outra peça, usando uma chapa de alumínio, mas eu peguei um alumínio, é, meio seco, né? Então ele não aguentou trabalhar, assim, dar uma trabalhada, fazer uma, trabalhadazinha pra puder encaixar, fazendo o trabalho do encaixe da panela lá, né? Essa mesa, ela não tem muita firmeza, aí você vai bater em cima do, 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 essa morsa, essa bigorna, na realidade, ela teria que ser colocada em cima de um, um toco de, de madeira, né? Eu até tô na expectativa aqui de, se eu vou mexer na frente da minha casa aqui, se sobrar um toco de madeira, eu vou fixar essa, essa bigorna, um toco de madeira, fazer isso. A ideia a princípio é essa aí. Então que nem vocês estão vendo aí, marretos e marra marretada, né? É, vários trabalhos que a gente, tá fazendo aí, né? Essa marretada aí, tudo pra... Aí eu tô medindo, justamente pra... pra poder eu conseguir dobrar já no tamanzinho da alcinha que eu vou colocar lá, né? Que é uma alcinha que dá pra encaixar os quatro dedos, né? Daqui vai ficar um de um lado do outro, né? Então eu tô fazendo a medição no tamanho exato aqui. E aí a gente tenta dobrar ela, eu tô dobrando ali, puxando ela meio do braço, né? Pra ver se ela fica... legal isso aí. Um pouquinho de força aí, umas pancadas em cima dela também dá bem, né? Como ela já tinha sido... Eu tinha um lado dobrado, eu acabei dobrando... Ela tinha... Na realidade, ela tinha os dois lados dobrados já, né? Eu aproveitei e fiz esse encaixe, essa parte, essa batida aí, né? Aí agora... Acertando aí pra dobrar o outro lado. E rebatei também que não tava batendo naquela parte lá. Gente, é... Eu tenho bastante vídeo no canal aí, viu? Vocês... Entrem aí no canal JM aí, tem bastante vídeo pra assistir aí, viu? Eu praticamente faço isso tudo. Eu tenho alguns vídeos agora pra lançar de... de... bateria, né? Bateria que eu comprei agora, uns cascos de bateria no Aliexpress. Então eu comprei, comprei, aí montei bateria, aqui eu comprei no Aliexpress o casco, ficou boa a bateria. Depois eu vou estar mostrando ela no vídeo, já tenho ela prontinho pra... pra estar lançando aí. E aí, aquela questão das... das baterias de lítio, né? Que você compra aí as baterias, que... São baterias... que a gente compra aí de notebook, são... coisas... É boa, né? E... E durável, né? Diferença dela, pra essas que a gente compra do camelô aí, muitas vezes é muito grande. Não vou dizer que todo camelô vende coisa ruim, do camelô vende coisa boa, né? A gente não pode discriminar os camelôzinhos, camelô vende só coisa ruim, camelô vende coisa boa. Mas tem sempre aquelas... que a gente compra lá baratinha, que às vezes... o barato sai caro, né? Eu tô fazendo a mediçãozinha aí pra acertar as pontas. A ponta de um lado com a ponta do outro lado aí. jm, arte na garagem, se inscreva no canal, deixa o seu like, viu? os ajudos. Ativa o sininho. Que Deus... continue sempre abençoando vocês aí, viu? Em casa dá pra gente... reaproveitar alguns trabalhos, reaproveitar algum material que a gente tem em casa, né? Porque aí você vê essa... esse... arame de... esse material meio de novos aí... eu tinha em casa aqui, né? E foi só... dar uma analisada na fichadeira ali, analisada nele, foi isso que dá pra fazer. Não vai ficar uma coisa que nem o fabricante fabrica lá, mas... eu acredito que vai dar pra... fazer vários bifão aí, hein? Com certeza. É bem durinho pra bater, viu? Você vê que tem que dar muitas cacetadas aí pra... conseguir acertar isso aí, viu? Duro pra gente tá batendo aí, viu? Ele batido assim, ele... ele pega... bate ele, depois... ele batido assim, ele... ele pega bem, parei na peça, pra não ficar aquela mobilidade, né? dele redondo, né? É assim mesmo, dá pra você escolher um tipo de broca aí, fazer a furaçãozinha dele aí, sobrando parede de um lado e do outro. Aí vocês veem, ele tá redondinho, ó. Depois de dar tanta... várias cacetadas dele, ele fica chatinho. Aí, finalizando a parte da batida aí, né? A corrigidinha dele vê como é que tá a situação. Agora aí é o seguinte, nós pegamos aí a peça, como ela é uma peça redonda, e ao mesmo tempo é meia... não é reta, ela tem um ângulo, né? Aí tem que tá dando umas pancadinhas ali, ó, que nem eu fiz ali, abriu a boca da Morsa, ó. Uma pancadinha pra poder ela fazer aquela pequena curva, pra sentar ela na parte da frigideira, que é curva também, né? Que é bem... tem uma parte curvazinha dela, né? Você vê que ali eu bati de um lado, ali, tô batendo do outro, ó. Aí eu tive que dar uma puxadinha lateralmente nela, né? Pra poder ela também fazer... que como é redonda, a peça tem que assentar redondamente também, assentar bem, né? Então, você vê que aí tem... são vários anos que você tem que trabalhar, porque tem... você coloca ela, ela ficaria reta, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando ela na Morsa, e batendo ela de lado, pra ela fazer, ó, lá, sentar a curvinha, e ao mesmo tempo, não ficar pra dentro da frigideira, né, ó. Ela fica um pouquinho pra fora da frigideira, por exemplo, pra não atrapalhar a tampa, né? Você vai ficar lá como se fosse, assim, uma panela rasa, né? Essa minha Morsa, ela tá me dando trabalho, eu vou ter que... comprar parafuso, que dê pra parafusar nelas, precisar até... refazer a rosca dela, viu? Tá me dando um trabalho feroz, essa peça aí, viu? E não é tão velha de uso, né? Mas... começa a afrouxar, e começa a acontecer isso, muitas vezes, né? Espanhar a rosca. Vamos fazer uma mediçãozinha pra gente ver mais ou menos o tamanho dela, mais que eu teria que cortar, né? Aí eu tô fazendo essa mediçãozinha aí. A gente tá seguindo, você é de ficar em casa, você tá em casa, por exemplo, sabe fazer alguma coisinha, tem algumas ferramentinhas, a mulher se aproveita disso, hein, cara? Você não tem serviço, a mulher arruma serviço pra você fazer, viu? Pode ter certeza. São tudo coisas boas aí, né? Tudo coisas que... vem pra nossa casa, né? Aí eu tô dando uma arredondadinha, fazendo um acabamentozinho pra deixar ela mais redondinha ali, né? Essa lixadeira de cinta aí foi o que... o motor comprou esse merio da Walker, que eu lixerrei, né? E... e acabei montando essa lixadeira de cinta aí, ó. Tem vídeo no canal também, viu? Fazendo essa plataforma do seu programa, aquele... rolinho de material técnico, você tem que pegar e fazer um rolo menor, também tem um vídeo, né? Fazendo... fazendo esse rolo também, né? Junto com o vídeo da... 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 dos merio aí. E a gente vai ver que a gente acabou não mexendo, fazendo algumas coisas, não dela melhorando, viu? mexadinha pra tirar algumas rebarbinhas de um cantinho, né? Às vezes ali, onde tem a marreta, a marca da marreta, de um pouquinho aqui, né? e aí... eu coloquei ela no esmerito pra fazer aquele acabamentozinho. Da... e a marreta também, na parte mais chata, na larga, né? essa lixadeirinha ta fazendo isso ai ó essa lixadeirinha também é uma lixadeirinha que não conseguia trabalhar uma bateria que veio da China essa é uma bateria ruim eu tava fazendo, mostrando o vídeo dela também ai mas material muito ruim que as vezes eles mandam a ferramenta é boa em estilo, motor blanche, motor 100g de tavão a bateria é muito chique essa ferramenta, eu gosto muito dela mas desse software isso, as baterias não vendem a bateria nem isso ai é o seguinte, essa lixa não descola fácil não a velocidade elevada não solta da ilha não tem bastante quem trabalhando com essa lixa ai com tudo, solta não a velocidade alta da lixadeirinha não solta fácil não Vamos lá. 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 E ali Tentar mais uma conferidinha Ver se ela não ficou Enfogada O bigordana está ajudando ali Essa é uma ferramenta que tem Utilidade Grana para você fazer as coisas Pessoal Que Deus continue abençoando A todos vocês aí Tua família Seus parentes De um modo geral aí Que Deus continue dando saúde Eu digo que saúde É sempre o mais importante Que o nosso Senhor Jesus Cristo Repenete no lar de vocês E proteja vocês De qualquer mal Que venha para atingi-lo Que Deus continue abençoando A todos vocês aí Que Deus Continue abençoando A todos Sem exceção Quem assistiu meu vídeo Quem não assistiu Que Deus continue derramando bênção Na vida de vocês Olha aí como é que ficou a peça Está vendo aí O resultado do trabalho Depois a esposa vai dar uma areada Nela para ela ficar flezinha Esses arrebites aí Eu passei uma lixa nos arrebites Para poder não ficar machucando Onde ficou alguma salinha Eu passei alguma lima Alguma coisa assim E está aí O resultado aí Da frigideira aí Está ok?